Olá, alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas, bloco 3, comunicação. Neste bloco, vamos encerrar o estudo do principal, que precisamos saber sobre gramática e iniciar as práticas de leitura. Na aula 9, finalizaremos a identificação de falhas frequentes de concordância verbal. Vamos tirar dúvidas que possam existir na utilização do verbo haver, por exemplo. Passaremos a analisar os complementos que uma palavra exige para que seu sentido fique completo. Neste estudo, chamado regência, aprenderemos o uso correto das preposições, elementos de ligação entre as palavras e seus complementos. Ainda dentro do tema regência, vamos aprender a colocar a crase. Para encerrar o tema da gramática normativa, a aula indica uma série de fontes de consulta para resolver com facilidade qualquer dúvida que venha a surgir ao escrevermos nossos textos. Na aula 10, iremos aprender estratégias de leitura e estudar fatores que afetam nossas escolhas e a compreensão do que lemos. Seremos levados a pensar a respeito de objetivos de leitura e de técnicas de seleção de informação para adquirir o conhecimento que buscamos. Veremos que há diferentes tipos de gêneros de textos, variando conforme seu tema e sua estrutura. Nosso entendimento do que lemos depende em grande parte do que já conhecemos e, nessa aula, analisaremos as origens dessas informações prévias. Já nossa aula 11 trata do processo de localização, seleção e utilização de informações. Somos levados a pensar a respeito da melhor maneira de se encontrar uma informação útil para criar um trabalho, um texto científico, por exemplo, ou desenvolver uma nova ideia. Para encontrar boas respostas, é necessário, antes, definir muito bem qual é a pergunta. A aula trata do tema das fontes de informações válidas para um trabalho acadêmico e dos critérios que se utilizam para validar a origem de uma informação. Por fim, nessa aula, somos levados a entender a distinção entre elaborar um texto e copiar ou colar trechos. Para encerrar esse bloco, vamos falar de resumos de textos. Resumos podem ser descritivos, quando apresentam conteúdo de maneira esquemática ou linear, ou podem ser críticos, quando trazem uma avaliação argumentativa sobre o assunto. Aquilo é que damos o nome de resenha. Nessa aula, vamos receber orientações sobre os diferentes tipos de resumo e também algumas técnicas para torná-los mais claros e eficazes para nossos estudos e desenvolvimento de trabalhos acadêmicos e profissionais. Bom, queridos alunos, é sempre um prazer. Nos vemos numa próxima e até mais.